É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão L17 já tá tocando e até o zelinho que eu vou falar Tá gostando nem, filha da puta? Vai, cretina! Tu conhece a tradução, tu conhece a tradução Eu vou cantando, tá? Eu vou cantando, tá? Vai como você é tão foca, vai como você é tão foca Isso é tudo ao vivo Vai, cheque tá cantando, o perraia do caralho Tu quer que vem sétano Vem sétano na vinga dos cria Vem sétano na vinga dos cria Certa com quantado é pau Eu tô naERVAL, tá? Vem sétano na vinga dos cria Vem com o perra na vinga dos cria Vai como você é tão foca Vem com o xara e confoca Vai como você é tão foca Vem com o xara e confoca Vem com o xara e confoca Vem com o xara e confoca Tu conhece a tradução, tu conhece a tradução Eu vou cantando tá, eu vou cantando tá Vai com buceta um foco ó, vai com buceta um foco ó Vai com buceta um foco ó, vai com buceta um foco ó Isso é tudo ao vivo, vai cheque tá cantando Ô perraia do caralho, por que que vem sentando? Vem sentando na pica dos cria, vem sentando na pica dos cria Vai com buceta um foco ó, tem buceta um foco ó Vai com buceta um foco ó, vai com buceta um foco ó Vai, Cristiana!